Uma das prioridades deste governo é a reforma tributária, que busca simplificar os impostos no país. Então, o grupo de trabalho aqui da Câmara dos Deputados, que analisa esse assunto, recebeu ontem a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbet. Ela respondeu a perguntas de deputadas e deputados sobre possíveis mudanças em tributos, incentivos à economia verde e políticas públicas que combatam desigualdades sociais. E sim, a ministra comentou sobre o novo arcabouço fiscal, que deve chegar à Câmara semana que vem como projeto de lei complementar. O objetivo é substituir o teto de gastos e controlar a arrecadação e os investimentos do governo. Quer saber mais? Você pode assistir a reunião na íntegra aqui pelo nosso canal no YouTube e ler a matéria no portal da Câmara. É só clicar nos links da descrição do vídeo.